E ó, você tem aí encanação com a tua papada? Pois é, né? Até não falar da papada, a gente não olha pra ela, mas depois que falou, a gente só olha pra papada todo dia. Olha de lado, olha de frente, olha de assim, né? Se fizer assim, ela aparece mais, daí você estica assim. Já vi que tem gente que tira foto assim pra, né, ficar com a papadinha retinha. Enfim, será que dá pra acabar com a papada? E o que que é a papada, né? Vamos conversar com a doutora Camila Mota, que é dermatologista, pra falar sobre esse assunto. Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com você, né? Deixa eu olhar, porque agora eu tô reparando na papada de todo mundo. Ah, nossa. Converso com alguém, já dou aquela olhadinha na papada. Todo mundo se preocupa, né, com a papada? Que coisa, né, menina? Quem não tem uma papada, não é? O que que é a papada? Me fala. É gordura, é pele, é o que? É genético? Tem gente que desde pequenininha já tem papada? Ou é só quem ganha muito peso que adquire? O que que ela é a papada, hein? Então, a papada, ela é multifatorial. Então, no consultório, a gente sempre fala pro paciente, calma, tem como melhorar a papada? Tem, tem como melhorar a papada. Mas aí a gente tem que pegar na papada e ver. É gordura, é flacidez, ou é uma flacidez muscular que eu tenho que partir pra algo cirúrgico, né? Entendi. Mas tem bastante alternativa pra gente tratar. Não é só emagrecendo que eu vou perder a papada, né? Tem gente que pode, que tem assim, tá gordinho, tá acima do peso, tem aquela papada maior, daí emagrece, fica a pele. Isso. Acontece isso também, né? Isso, isso acontece bastante. Às vezes o paciente tem medo do emagrecimento, dele ficar com a pele flácida, porque isso é a flacidez. Mas aí se tá fácil, eu aconselho todo mundo, pode perder peso que a gente trata. E o que mais você encontra no consultório? É mais essa perda de gordura que sobra a pelinha? É mais uma flacidez geral do rosto, talvez, né? Com os anos chegando aí, né, gente? Também não é fácil, né? É difícil você encontrar uma menina de 18 que tem papada, né? Não tem jeito, né? Mas acontece? Pode, pode acontecer sim. O mais comum da gente ver em consultório ainda é a flacidez, né? E a flacidez é o mais fácil da gente tratar, ainda bem. Então a gente vai, analisa, vendo o que é flacidez, no próximo bloco a gente vai conversar sobre as alternativas para esse tratamento, porque tem vários. Olha, gente, vou falar pra você, tem tratamento, uns tratamentos muito legais, super modernos. Tem também como a gente disfarçar essa papada com um monte de dica legal, não é, doutora? Isso, não tem desânimo. Quem não quer fazer uma cirurgia, pode dar uma disfarçadinha em casa. Homem tem papada? Homem tem bastante papada. Nunca reparei na papada dos homens. E eles se incomodam bastante. É, né? É. Porque fica um segundo queixo. É. É o queixo duplo, não é? Eu acho. E por isso que muitos usam a barba. E muda muito o rosto da gente sem a papadinha, né, gente? Muda. A gente fica bem mais bonito, parece mais mago, mais jovem, né? E por isso que incomoda bastante. Quem ganha peso, ganha a papada também? Aqui é um lugar que a gente ganha gordura, doutora? Sim. A gente ganha gordura aqui e aí a gente, se o paciente não tem uma flacidez, engordou e tem essa tendência a esse acúmulo de gordura aqui, ele ganha gordura e ele fica com aquele queixo duplo. Tá. E aí a gente consegue tratar. Tá. Né? Pela gordura a gente consegue tratar. Ufa! Eu quero mostrar pra você uma foto do antes e do depois da papada, só pra gente ter uma ideia do que eu tô te falando aí, ó. Pra você ter uma noção, né? Do antes e do depois ali, ó. A primeira foto lá de cima parece que é mais pele, né? E depois vai melhorando. Então, como é que é? Sim, essa é uma flacidez. Então, flacidez, nesse caso, a foto cedida foi mesmo com a melhora de tratamento não cirúrgico, com um aparelho, com uma única sessão do lipocogelamento seletivo. Então, a gente consegue... É um tratamento estético, feito na clínica, sem dor, tendo indicação que é a gordura, a flacidez, não sendo flacidez muscular, a gente em uma sessão, dependendo da papada, a gente consegue ter essa melhora. Gente, tem mais uma foto aí pra gente ver, não é, produção? Olha essa! Ai, que diferença! Como muda o rosto, né? Aí também é uma sessão só, você fez? Esse, foram duas sessões. Foi uma sessão, depois, após três meses, ela quis reduzir um pouquinho mais, aí depois tem uma foto, provavelmente eu não trouxe aqui, e que ela melhora um pouco mais com a retração de pele e a admissão de gordura. Só faz cirurgia se for um problema muscular? Claro, se tiver muita flacidez de pele e de músculo. Porque aí não tem jeito, né, gente? Precisa cortar e ajudar um pedaço em fora. Aí a gente tem dificuldade com os procedimentos não cirúrgicos, mas no próximo bloco eu vou falar. A gente vai falar de um tratamento pra você, a gente vai falar das maquiagens pra você, o que você pode fazer, o que você não pode fazer pra dar aquela disfarçadinha básica. Tem WhatsApp? Opa, tem gente já aqui com a gente, ó. É a Joanita, do Rio de Janeiro, Joanita. Muito bem! Tá assistindo a gente pela internet. Ontem eu estava reparando a minha papada e a papada dos outros. Que ótimo falar sobre isso. É um ótimo assunto, né, Joanita? Principalmente quando a papada está na pessoa que a gente tá olhando, né? Porque agora é isso que eu falei. Obrigada, viu, pela sua participação aí. Mas é isso que eu falei no começo. É um negócio que a gente não repara. Mas depois que repara, aquilo incomoda muito. A gente vai ficar assim, né? No espelho, não tem jeito. E ó, não tem como prender, não tem como subir, que não vai ter jeito. Próximo bloco a gente continua o bate-papo. Com certeza. Combinado? Pra mostrar as coisas boas, as revoluções pra você acabar com a sua papada. Agora vamos falar da papada, que o assunto é sério, né? A gente já falou o que é a papada, o que a gente pode fazer com a papada. Agora a gente vai ver o que tem aqui, as modernidades, né? Da dermatologia com a doutora Camila Mota. O que é isso tudo que você trouxe aqui? Tudo isso é papapada? Por onde a gente vai começar? Vamos começar por esse fiozinho aqui, que eu tô curiosa. Então, aqui é um... Eu trabalho junto com a cirurgia plástica, né? Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera. Então, o que a gente faz bastante? Isso é uma fibra ótica. Olha aqui na minha blusa, ó, pra você ver. Isso, é difícil de ver, porque não tá aceso. É uma fibra ótica onde a gente faz a laser lipólise. O que é isso, né? A gente faz uma anestesia local. Essa pode ser feita no consultório. E entra com a fibra ótica, fazendo um derretimento da gordura. E com um segundo comprimento de onda, estimulando a pele pra retração. Certo. Então, essa é uma das mais procuradas no consultório. É a laser lipólise. Sim, sim. O paciente faz e vai embora pra casa. O outro mais procurado e com um corrido, né? Que é um aparelho americano de lipocongelamento seletivo. Posso congelar a sua? Essa derrete. Pode congelar. E dá lipólise. Faz se você quiser, tirando ela daqui. Vamos tirar da mira agora, ó. É assim? A gente acopa. O que ele faz esse negócio? Então, ele faz o lipocongelamento seletivo. Eu consigo dar apoptose, que é a morte celular da gordura. Sim. E com isso, melhorando a papada e retraindo a pele. Que foi aquela foto que a gente viu. Sem anestesia. Isso. Mas isso também não deve... Isso não tem dor. Não tem dor. É, esse não tem dor. E tem outros tratamentos na dermatologia que a gente faz, que pode ser com preenchimento com ácido hialurônico, que eu consigo por códigos também, né? É de caso a caso, né? Sim, é de caso a caso, dependendo da flacidez, aquilo que a gente conversou no primeiro bloco. E só te mostrar esse WhatsApp, que eu achei demais. Dá só uma olhada. Solange de Penápolis. Ela mandou foto da papada. Solange! Solange! Olha a minha papada! Socorro! Tem solução? Ela tá pedindo socorro para a papada dela. Ai, Solange! Mas você tá pôr o pescoço pra trás, Solange? Não. É, Solange, ela tá meio assim, não tá não? Tô vendo pela foto dela do WhatsApp, ela tá bem melhor que esse pescoço, não é? Mas ela tem uma papadinha ali. Possivelmente, a gente, palpando a papada dela, a gente pode até fazer um procedimento onde a gente usa, sim, o lipocongelamento seletivo. Olha lá, Solange. No caso dela, provavelmente a gente faça uma ponteira aqui e a outra ponteira sobrepondo aqui, que aí eu consigo tornear, né? Aguardo três meses pra ver o resultado. Se ela tiver a flacidez muscular, Solange, não tem problema, mas mesmo assim a gente pode fazer com anestesia local e fechar o músculo. Tem solução, sim, Solange. Hoje em dia é só pra uma morte que não tem solução. Minha avó falava isso e ela tava certa, viu? Agora, tá bom, você fala pra mim, Mira, não quero usar o laser, tenho medo de aparelho, sei lá, o que que você pensa, não tenho grana. O que que eu faço pra disfarçar essa papada no dia a dia, né? Sim. Coisinhas básicas, né, doutora? Sim. Que você, como dermata, analisando o rosto da gente, consegue também. Esse aqui é definitivo, né, gente? Esse aqui você vai acordar sem a papada, feliz da vida. Agora, se você quer só dar uma disfarçadinha, vamos mostrar essas dicas aí, ó. Como disfarçar a papada? Primeiro, com maquiagem. Ué, como é que eu vou fazer isso? Com maquiagem? Eu vou fazendo o quê? Eu capricho mais nos olhos, doutora, pra chamar atenção pro olho? Isso, porque se o seu problema tá aqui, não vamos usar um batonzão, não vamos valorizar essa área. Certo. Vamos valorizar o que nós temos mais bonito, que é o olhar. Que é essa moça aí, ó. Você tá olhando pra papada dela e eu não tô? Isso. Não. Ela tá linda também. Mesmo porque ela não tem, né? É. Mas não, ela tá valorizando o olhar. Então, assim, não tem, porque às vezes o paciente fala, doutora, eu ainda não posso tratar. O que eu vou fazer? Não, vamos valorizar o que você tem de belo, não é? Valoriza os seus olhos. O que é o olhar, um corte de cabelo não valorizando aquela região, deixando ele um pouco mais alongado. Agora, se for um homem, eu ia falar, Mira, e aí, o que eu vou fazer? Eu não vou usar maquiagem desse jeito, né, Mira? Olha aí a solução. Não tá mais fácil? Ah, meu Deus. Não é? Muito mais, né? Até pra isso eles têm mais facilidade. Sem dúvida. Olha aqui, mas também que barba, hein? Mas também, depois que eles tiram a papada, eles não querem mais usar barba. Ai, tá vendo? É isso que eu falei, ó. Tem as coisas definitivas, que você pode eliminar de vez, e tem os disfarces, que é o que a gente tá mostrando. Gente, evitar usar colares. Mas, porque o colar vai chamar, é uma coisa da maquiagem, vai chamar o olhar do outro pra cá. É isso? Isso. Então, a gente vai evitar, né, tudo muito próximo ao pescoço. Não valorizar essa área, porque você tem o belo, o conjunto é muito belo. Então, vamos evitar aquilo que valoriza muito, onde você tá vendo alguma dificuldade aí de melhora. Perfeito. E tem mais, ó. A postura também. Aquilo que a gente falou da Solange, né? Talvez a gente acostuma ficar assim, ou torta, a postura... É tão importante, não é? Olha lá, olha que diferença. Na foto já dá pra ver, não só a papada, né, o abdômen. As costas. Então, a gente melhora a postura, é importante, né? Perfeito. Tem também, gente, o corte de cabelo ideal, viu? Se você deixar o corte de cabelo na altura do pescoço, você vai chamar mais atenção pro seu pescoço e pra sua papadinha. Realmente. Pode caminhar no corte aí também, tá, gente? As blusas também, ó. Você tem que optar por blusas que tem um decote V. Por quê, hein? Porque é alonga. Isso. Você valoriza o colo, né? E você alonga o pescoço. Perfeito. Com isso, você disfarça, caso você tenha uma papada. E fica tão bonito, não é? Olha lá, lindinha, lindinha. Muito bem. Agora que a gente já sabe, ou a gente vai pra cá, ou a gente dá uma disfarçadinha. Doutora, quero te agradecer a presença. Ai, quero mandar um beijo pra todo mundo da BEL e DEVI, que com certeza estão te assistindo, né? Sim, com certeza. Equipe deliciosa. Daqui a pouco eu tô aí. Todo mundo, né? Pode voltar, todo mundo trabalhar aí. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada.